E aí pessoal, lembra da Kombi Trem? Eu tô pedindo pra vocês se inscreverem no canal O dono da Kombi Trem aqui é o Felipe E a Kombi Trem Tá aqui, ó Nós vamos dar uma chegadinha ali, não é esse, Felipe? Sei, nós vamos ali ver se a gente tira uns barulhinhos ali da bichona Vamos lá E o Felipe ainda me enrolou aqui Disse pra mim dirigir a Kombi, rapaz Sei, vai sofrer, vai ter que sofrer Então vamos lá, vamos dar uma chegadinha no Marcelo Vocês vão lá no Marcelo aí pra ver se a gente tira um pouquinho desses barulhos da Kombi aí A família Kombi Trem Passou alguns dias na cidade de Uberaba Nós nos conhecemos na cidade de Araxá E fizemos uma bela amizade Durante o tempo que estiveram conosco Nós fizemos várias coisas Desde ajustes nas duas Kombis Tanto na Kombi deles, quanto na nossa Como eu registrei alguns desses momentos Eu vou mostrar para vocês neste vídeo Iniciando pelo momento em que nós nos conhecemos E a participação deles em um dos nossos vídeos Nós encontramos aqui o Felipe E também a Amália Isso aí, a Amália Vivendo nos trilhos do mundo Isso aí Sigam eles lá no canal Este foi o momento em que Felipe da família Kombi Trem Nos ajudou e participou das gravações de mais um vídeo do nosso canal Viver na estrada é isso mesmo Se você tem vontade Se você pensa em montar um motorhome Cara, existe as dificuldades Existem os perrengues Mas os momentos que você vive Os lugares que você conhece Paga tudo E a felicidade compensa Hora complicada O momento do conserto Da suspensão dianteira da Kombi Trem A coisa estava feia Olha a situação Faltava um parafuso Que estava quebrado lá dentro Mas um grande amigo nosso Foi lá, resolveu o problema E aí ficou tudo belezinha Nessa hora O Felipe estava fazendo algumas imagens Para um de seus vídeos Nós estávamos na Riva e Autorpeças Comprando o aro dos faróis da Kombi dele Afinal de contas De um dos lados Estava faltando aro E aí parecia assim Que os olhos da Kombi Tinha um defeitinho Estava faltando lá uma sobrancelha Que é isso aí? Vamos aí comprando A sobrancelha do olho da Kombi A sobrancelha aí sim Vamos para a próxima? Para a próxima Mostrou a sobrancelha? Já a sobrancelha aí A sobrancelha do olho da Kombi Olha ela aqui ó Finalmente hein Depois de um ano Finalmente vai ter a sobrancelha agora Vem aqui na estética River Na River estética aí Embelezamento Explicar para vocês o que está rolando Nós soldamos o negócio da Kombi Seria a carroceria na longarina? O que seria isso que a gente quiser? Pois é Tem uma peça assim Que ela encaixa assim na parte de baixo ali Onde fica a roda E ela fica com quatro parafusos Isso é super importante Para segurar toda a parte ali da manga de eixo Um tal de frango ali Frango assado Frango assado Segura aquilo tudo Onde está o amortecedor Tudo ali E um desses parafusos estava quebrado Estava quebrado É mais esquisito né Estava quebrado E aí nós colocamos um outro parafuso lá Mas teve a solda também Que eu acho que essa carroceria Estava solta da longarina Uma parte onde tem a longarina Na parte de trás assim Tinha umas partes ali Rachada, quebrada Exatamente Foi facinho fazer isso tudo Pessoal Né Vanuli Coisa de cinco minutos Mas vamos botar aí um Praticamente um dia Uma tarde Um dia inteiro E depois o Zé Soares O amigão nosso aí Acabou Obrigado né José Soares Mais uma vez né Ele está muito feliz Com o negócio Nossa Acabou o barulho da Kombi Inclusive agora Vou poder começar a fazer vídeo Dentro da Kombi Que eu evitava fazer Por causa da batucada Que era isso aqui Era uma coisa de louco Você não aguenta Sem contar que tinha aqueles Aqueles canos também Da água Da água O que passa a água Do radiador E vai pro motor E volta Tem a parte de borracha Mas embaixo aqui É tudo metal E ficava lata com lata Batendo ali Ele deu um jeito De colocar um acabamentozinho Lá Ficou Pino 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 Bacana E ó Melhorou assim Mas não É coisa de louco Melhorou tudo E outra Nos atendeu no feriado Né Vanuti No feriado Ele foi lá Só pra atender A Kombi Chegamos lá Já tava até um monte de troço Colocando Chegamos lá Já tava quase pronto Valeu Zé Valeu Abraço Esse foi o momento Em que o Felipe Chegou com a sua Kombi Para dar aquele trato Colocando aí Os aros Nos farões É aqui que chamaram O esteticista De Kombis Aê Colocar uma sobrancelha Aqui na menina Agora vai dar certo Agora vai ficar linda Ó Tem até os macetes Ali de colocar o negócio Pendurado Aqui é combeiro raiz Rapaz Nós estamos acostumados Com a vida Bruta Aê Parafusinho novo E tudo mais Show de bola Agora vai o outro Olha como é que tava Ó Vamos lá Vamos botar Botar a sobrancelha Fica outra coisa Né Tá embelezando a bichinha Depois é só fazer a maquiagem Com certeza Hoje é a sobrancelha Aí amanhã Um outro trem qualquer Aí Tranquilo Aê Nossa Melhor que isso Não tem jeito não Aê Ficou maravilhoso Agora sim Ficou até tudo Meio que combinando As cores aí Beleza pura Ó E teve até participação Do Felipe Em outros vídeos Um deles É este Onde ele fala Daquele feedback Dos molões Que nós instalamos Na Kombi Ele está dirigindo A nossa Kombi E teve a oportunidade De sentir Como fica estabilizada Vai que você queira Também instalar um Vou deixar o link Aí em cima Assista o vídeo Momento em que os bancos Estavam sendo preparados Para instalação Na Kombi Trem José Soares Caprichando Preparando tudo Pensou antes Uma engenhoca Muito doida Para poder colocá-la Na Kombi Ficou realmente Excelente Mas teve uma surpresinha Aí debaixo dos bancos Olha só Teve que soldar Aquilo tudo Ele estava tudo Rachado Trincado Muito aberto Mas valeu Valeu aí O trabalho Valeu o tempo Perdido ali Ficamos muito tempo Ali Porque olha lá Depois olha o resultado Ficou magnífico Com a passagem No meio E ó Deu tudo certo Tudo do jeito Que o Felipe queria E falando em banco O Felipe ainda Me ajudou A fazer a troca Dos bancos Das minhas Kombis Passando de uma Para outra E da outra Para outra Deu para entender E ainda teve Mais participação Do Felipe Nos vídeos E dessa vez Ele fazendo a abertura Como apresentador Fala pessoal Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o Felipe E você não está No canal errado Eu sou dono Da Kombi Trem E estou aqui Junto com o Vanucci Nós estamos Trocando os bancos Das Kombis ali Fala pessoal Beleza? Vocês estão no canal Corrida Rústica Pela Estrada E eu sou o Felipe Do canal Combe Trem Você está no lugar certo Você entrou no vídeo certo Fica tranquilo Neste vídeo Ele está fazendo Aí a instalação Do sistema De arrefecimento Da Kombi O que melhora Muito A refrigeração E também O ar mais puro Que entra Pela tubulação Isso é surpreendente Como melhora E por último O momento Em que nós Fomos passear Lá em Peirópolis Um distrito Rural De Uberaba Onde aí É a terra Dos gigantes É Dinossauros Um lugar Espetacular Um lugar bacana Para trazer a criança Para fazer um piquenique Eu acho que fica legal De vir aqui Com a toalha Jogar aqui no chão Fazer aquela farofa Valeu família Kombi Trem Foi ótimo Vocês estarem aqui Conosco E nos esbarramos Pelas estradas Valeu Até a próxima Deus vos abençoe Fomos Fomos com Deus Fomos Vamos Fomos com Deus Fomos 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 com Deus Fomos com Deus